Música Aqui, a Catedral de São Paulo, a Igreja de São Paulo. Ela foi construída depois que um grande incêndio arrasou a cidade de Londres. Isso aconteceu em 1666, que queimou a antiga igreja que existia aqui. A Igreja de São Paulo é o maior templo católico da cidade londrina. E aqui está o símbolo maior de Londres. Um dos pontos turísticos mais visitados aqui em Londres. Um dos mais famosos do mundo. Construído há mais de 100 anos, o engenheiro Benjamin Hall. Por isso o nome Big Ben. Lá em cima, um sino de 13 toneladas. Então, aqui, muita gente vem aqui tirar suas fotografias. Eu acredito que seja o relógio mais fotografado do mundo. E do lado de cá, tem uma curiosidade interessante. Vem cá comigo. A Londoire é uma roda gigante enorme. Assim como Paris tem a Torre Eiffel, em Paris States e nos Estados Unidos. Aqui, os britânicos acharam um jeito de construir um monumento que fosse o símbolo da cidade. A roda parece que não, mas ela está girando. E num giro de 360 graus, o turista tem uma visão panorâmica da cidade. Lá de cima, pode-se avistar praticamente toda a centro de Londres. E grande parte, você vir na Londres, obrigatoriamente, você vai vir aqui. Vale essa dica para você que está nos acompanhando. Eu deixei para mostrar para vocês, separadamente do Big Bang, esse prédio enorme que vocês estão vendo aí, que é o parlamento. Aqui são feitas as leis da Inglaterra. O sistema da Inglaterra é um sistema monárquico, mas rei e rainha são pessoas simplesmente figurativas. Quem realmente manda nesse país é o parlamento, através do seu primeiro-ministro. Esse monumento que eu vou mostrar para vocês, eu acho de uma importância fundamental. É o monumento da Batalha Britânica. Isso aconteceu na Segunda Guerra, em 1940, onde morreram várias pessoas civis, principalmente soldados. Vou mostrar o nome de todos eles ali, inclusive do exército aliado. E tem uma frase de Winston Churchill, que diz o seguinte, nunca no campo da humanidade de conflitos humanos, muitos deveram para tão poucos. Ou seja, mostra a bravura, principalmente o heroísmo dos soldados britânicos. Então, portanto, nesse monumento, mostra a gratidão do povo britânico aos combatentes daquela guerra. Aqui, como eu disse, o nome daqueles combatentes que estiveram lá. Aqui o nome dos soldados, sargentos e até os oficiais também. Então, aqui a relação deles todos. O país pelos quais serviam, que é a Tchecoslováquia e assim por diante. Jamaica, então, quer dizer, Polônia. Todos aqueles combatentes que morreram durante essa batalha, são lembrados aqui nesse monumento. E esse monumento fica aqui bem ao lado, bem em frente à Londoie, do lado do rio Tamiza. E aqui está a data. Batalha Britânica de 10 de julho a 31 de outubro de 1940. E lembrando que esse monumento foi aqui inaugurado, aqui em 2005, pelo príncipe de Gales. O britânico tem muito cuidado com a sua história. É uma história bonita, é uma história que conta a história da humanidade também. Aqui, conforme eu disse, do lado o rio Tamiza. É o rio principal que serve a cidade. Ele serve não só como trânsito de mercadorias. Por isso, Londres foi um grande centro, na época do mercantilismo, quando Londres era o centro comercial do mundo. E através do rio Tamiza, que ele é navegável. Mas ele passou um tempo, assim, sem tratamento de esgoto. E todo afluente que caiu aqui, acabava poluindo o rio. E com isso, em certos momentos, teve que haver um choque de gestão, para que pudesse fazer a despoluição desse rio. Houveram alguns momentos que o parlamento teve que parar os seus trabalhos, exatamente por causa do cheiro que vinha do rio. Hoje não é um rio despoluído, existem várias espécies de peixe aqui. Inclusive, é um rio que serve de exemplo para muitos outros, de outras capitais, que acham que é impossível pegar um rio que está totalmente poluído e despoluído. Aqui é o fundo, a Tower Bridge, a ponte mais famosa aqui. Naquele vão central, existem algumas plataformas móveis que se abrem para os navios maiores passarem. E lembra daquela história que eu disse, que aqui convive o moderno e o tradicional? Esse aqui é uma tradição de Londres. O moderno está expressado por aqueles edifícios lá. Aquele lá, o Peppino, que pertence a uma grande seguradora. E aqui do lado, vocês vão observar uma coisa interessante. Esse prédio aqui, que tem uma forma oval, com inclinação de 10 graus, aonde fica a prefeitura de Londres. Então, quer dizer, aqui a gente tem o máximo da arquitetura moderna, expressa por esses dois prédios que eu mostrei, o tradicional da ponte, o tradicional do Big Bang e muitas outras coisas mais. É lógico que nesse tour por Londres, nós vamos mostrar algumas coisas. Não dá para mostrar tudo, é muita coisa. Mas, o principal, a gente tem mostrado, tentado passar para vocês a emoção de passear por Londres. Nós fizemos todo esse trajeto by metrô, que aqui eles chamam de tube. Então, quer dizer, de metrô você anda por toda a cidade, se locomove com maior rapidez e facilmente você atinge esses pontos. Você não precisa de mais nada do que um mapinha do metrô, que você consegue em qualquer estação. E com ele você pode ir a qualquer desses pontos turísticos. Então, eu mostrei a Tower Bridge, o Peppino. E aqui, sabe como é que os londrinos chamam esse prédio aqui, que é o da prefeitura? É o ovo. É uma forma, assim, até carinhosa de batizar o prédio da prefeitura da cidade deles. Uma das grandes vantagens de cidade, de se morar em Londres ou de se estar em Londres, é aproveitar os seus parques. No total, são oito oficialmente reconhecidos. Antigamente, essas áreas eram áreas e parques das famílias reais. Mas, com o passar do tempo, foi aberto ao público. E o povo de Londres aproveita muito bem esses parques. As pessoas que caminham, com essa pista maravilhosa aqui de ciclismo. Aliás, você pode alugar a bicicleta e vir para cá, passar o dia inteiro aqui, andando por aqui. Nesse momento, eu estou no Ride Park. É o parque maior entre os parques existentes aqui em Londres. Você pode aproveitar essa natureza aqui, fantástica, exuberante, e principalmente passar horas aqui. Vale a pena você conhecer os parques aqui de Londres. E aqui eu me despeço de Londres. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aventura por aqui. Que tenham, pelo menos, sentido a emoção que nós sentimos em vir para cá. Aproveitar dessa cidade muito bacana. E olha, é isso aí que a gente se propõe a fazer. Especial Turismo. A gente se encontra aqui em Londres. A gente se encontra aqui em Londres. A gente se encontra aqui em Londres. A gente se encontra aqui em Londres.